Olá pessoal, eu sou Pedro Galdi, analista aqui da Mirai Aço Corretora. Hoje é dia 5 de novembro, a gente começa aqui mais um para ficar de olho, nosso programa semanal. Os temas, todas as semanas são diferentes, a gente sempre procura diversificar e sempre notícias que chamam a atenção. Bom, a gente começou a safra de resultados corporativos do terceiro trimestre, então a gente, nesses próximos programas, a gente vai falar muito sobre os resultados por setor. Então a gente vai começar hoje falando de siderurgia, no próximo a gente vai pegar um outro setor, a gente está nem na metade da safra de resultados. Então conforme forem sendo divulgados os principais, os resultados, não dá para falar de todos, é claro, mas a gente vai pegar os resultados dos principais de cada setor e vai conversar com vocês. A gente vai começar com siderurgia, já saiu o resultado da Ozzy Minas, da Cecine e da Gerdau, saiu o resultado da Metalúrgica Gerdau, mas a gente não vai falar aqui porque a Metalúrgica Gerdau não nada mais é do que a Rude, né, da Gerdau. Então se eu falar de Gerdau, eu não estou falando de Metalúrgica Gerdau, porque não nada mais é do que a mesma empresa. Mas vamos falar sobre siderurgia. Bom, a gente teve, em 2020, a gente teve lá a questão do isolamento, pandemia, segundo trimestre foi horrível, né, as fábricas, as pessoas se isolaram, as fábricas ficaram paradas, então foi um desastre para o resultado de siderurgia. Terceiro trimestre de 2020 a economia começou a voltar aos poucos, né. Então começou a fluir, resultados muito ruins, terceiro trimestre, quarto trimestre, primeiro trimestre desse ano já houve uma melhora, só que a volta da economia trouxe uma surpresa muito ruim para alguns segmentos da indústria, né. Porque a rapidez da volta da economia começou a faltar insumos. Isso bateu muito forte, principalmente nas montadoras. Falta de chips, falta de chicote elétrico, falta de componentes para montar carro novo. E isso fez com que muitas montadoras parassem de produzir carro no mundo todo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E carro usa aço, né, então isso para a siderurgia foi um componente muito ruim. Até o segundo trimestre os resultados foram fantásticos da siderurgia, né, porque até então existiam estoques nas montadoras para produzir carro zero. Mas de lá para cá a coisa mudou, piorou bastante, isso bateu de frente na siderurgia, né. Segundo os dados, vocês estão vendo aí no quadro, né, segundo os dados da Anfagia, nesse ano até setembro foram produzidos 1,6 milhões de veículos, né. Veículos leves, caminhões, ônibus, máquinas de agrícolas e tudo mais, né. 1,6 milhões de veículos até setembro. E a Anfagia estima que nós vamos produzir esse ano 2,5 milhões de veículos. O que, na minha opinião, é bem exagerado. Se ela produziu 173 milhões em setembro, para ela chegar nessa meta, ela vai ter que produzir 300 milhões, não uma média, né, 300 milhões de veículos por mês, né, outubro, novembro, dezembro. O que me parece um pouco factível, já que continua a falta de insumos no mercado, né. Para ter uma ideia, em 2018 foi 2,9 milhões de veículos. 2020 foi 2 milhões de veículos e a gente está com 1,6 milhões no acumulado em nove meses. E a projeção da Anfagia é 2,5. Então, consequentemente, essa queda de produção de veículos bateu forte na siderurgia e afetou os resultados do terceiro trimestre. O segundo trimestre foi maravilhoso, os resultados foram muito bons, desde faturamento, EBITDA, como lucro líquido. Vamos começar com a CSN. A gente tem que entender um pouquinho, antes de eu falar das empresas, entender um pouquinho o perfil de cada uma. A CSN, ela produz aço plano, aço plano é focado em máquinas, bens de capital, né, carro, geladeira, fogão, né. A CSN produz minério de ferro em escala maior, então ela vende minério de ferro, além do consumo próprio, ela vende minério de ferro para terceiros. Ela tem uma produção, mais ou menos, aí vamos vendidos, um pouco acima de 30 milhões de toneladas por ano, né. Então, ela, vamos dizer assim, de capital aberto, ela é a segunda mineradora do Brasil. No braço dela, que é a CSN Mineração, que abriu capital, faz pouco tempo, mas eu estou falando consolidado, tá. Ela tem cimento, ela comprou algumas empresas cimenteiras, então ela já tem uma participação grande na parte de cimento, além dela ter atuação em logística e tudo mais, tá. Então, tudo isso está considerado aqui nos números de balanço que a gente vai falar, e da RE, né. Bom, no terceiro trimestre, a CSN teve uma forte redução nas vendas de aço, né, que, apesar de esperado, por conta desse cenário que eu falei, ele veio pior ainda, tá. Minério de ferro também houve uma redução, aí a gente tem que atrelar isso à mudança de postura da China, né, porque ela passou a reduzir a produção de aço, ela está engajada, o governo da China está engajado na redução de poluição, e ao mesmo tempo, unindo o útil ao agradável na China, né, eles têm que reduzir a poluição, porque vai ter a Olimpíada em fevereiro, e as montadoras várias produzem 50% dos carros do mundo, além de produzir 50% do aço do mundo, eles produzem 50% de carros do mundo. E como as montadoras estão enfrentando problemas, eles também podem reduzir a produção de aço, porque eles estão demandando aço para fazer carro, né, então, é, parando de produzir aço, eles reduzem a demanda de minério e o preço de minério de ferro desabou, né, então as mineradoras, logicamente, reduzem venda de minério de ferro e os preços caíram, né. Então, a CSN vendeu, no terceiro trimestre desse ano, 982 mil toneladas de aço, contra 1,3 milhões de toneladas no segundo trimestre desse ano, e contra 1,3 milhões de toneladas no terceiro trimestre de 2020, que era aquela volta que eu falei do isolamento da Covid, né, do isolamento da Covid, quer dizer que foi muito ruim, né, foi um decláculo de 23% sobre o segundo trimestre, e muito disso tem a ver com montadora, é claro. O minério de ferro, ela vendeu 8,2 milhões de toneladas no terceiro trimestre desse ano, foi uma queda de 10% sobre o segundo trimestre do, o trimestre passado, e 10% abaixo do terceiro trimestre de 2020, quer dizer, reduziu o volume e foi afetada pelo preço. Consequentemente, a receita líquida do terceiro trimestre de 2021 foi de 10,2 bilhões de reais, foi uma queda de 33% sobre o segundo trimestre de 2021, e um acréscimo de 17% sobre o terceiro trimestre de 2020. Aí a gente tem que considerar, pô, mas peraí, Pedro, caiu o volume de aço, e caiu o volume de minério de ferro. Sim, mas só que de lá pra cá você teve aumento de preço do aço, e você teve, queira ou não queira, o preço do minério de ferro, e lá pra cá subiu, caiu bastante agora, mas ele na média ficou maior do que era antes, né. Na relação anual. O EBITDA ajustado foi de 4,3 bilhões de reais, foi uma queda de 47% sobre o segundo trimestre de 2021, e um crescimento de 22% sobre o terceiro trimestre de 2020. E por conta disso, logicamente, o lucro caiu bastante, foi de 1,3 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2021, uma queda de 76% sobre o segundo trimestre de 2021, e uma alta de 5% sobre o terceiro trimestre de 2020. E, logicamente, isso bateu nas ações, no preço das ações da CSN. Está batendo em todas as ações da cadeia do aço, né, desde as mineradoras com as da siderúrgica. Isso tem batido bastante, né, nas commodities de uma forma geral, mas especificamente nas siderúrgicas e mineradoras. A Usiminas, ela tem produção de minério de ferro, não nessa escala que é a CSN. Ela produz, mais ou menos, 7, 8 milhões de toneladas por ano, basicamente por uso próprio, né. Ela também foi afetada pela questão da montadora, mas ela usou uma estratégia um pouco diferente, que ela passou a exportar mais aço, né, diferentemente da CSN, que focou mais no mercado interno, né. Ela vendeu, a Usiminas vendeu no terceiro trimestre de 2021, 1,2 milhões de toneladas, e representou uma queda de 10% sobre o segundo trimestre de 2021, e um acréscimo de 27% sobre o terceiro trimestre de 2020. Então, comparando volumes, né, a gente percebe que, em termos de volume, a Usiminas foi mais eficiente em aço do que a CSN. Em termos de minério de ferro, a Usiminas vendeu, na verdade, vendeu para ela mesma, tá, 2,4 milhões de toneladas, que foi um acréscimo de 18% sobre o segundo trimestre de 2021, e 5% acima do terceiro trimestre de 2020. Nem se compara, né, a CSN vendeu 8,2 milhões de toneladas no terceiro trimestre. Então, a Usiminas é bem para uso próprio mesmo. Ela teve uma receita líquida, a Usiminas, de 9 bilhões de reais. A CSN teve 10,2 bilhões de reais. Então, assim, a Usiminas não foi, veio abaixo de esperado, como a CSN veio abaixo de esperado, mas não foi um resultado tão ruim quando você compara as duas, né. Esse 9 bilhões de reais de receita da Usiminas foi 6% abaixo do segundo trimestre de 2021, mas foi 106% acima do terceiro trimestre de 2020. O EBITDA ajustado foi de 2,9, foi 43% abaixo do trimestre passado, e muito acima de 826 milhões do terceiro trimestre de 2020. O lucro líquido foi de 1,8 bilhões de reais, 60% abaixo do segundo trimestre de 2021, e contra um lucro líquido disso, 198 mil dólares no terceiro trimestre de 2020. Foi muito bem em relação ao terceiro trimestre de 2020, mas veio abaixo do segundo trimestre de 2021, logicamente, pelo fator que eu falei, montadoras, apesar da estratégia da Usiminas ter sido assertiva em relação a você exportar mais. Agora vamos para a Gerdau. A Gerdau, ela tem uma característica um pouco diferente da Usiminas e da SSE. Não que ela não produz aço plano, ela produz muito pouco, porque a Gerdau mais produz é aço longo, que aço longo é mais infraestrutura, aço especiais, então o produto dela é vergalhão, é um tipo de aço para outro tipo de produto, né, para a construção, é esse aço que a gente vê em construção civil, em prédios, arame farpado, enfim, é um produto diferente, né, ele tem aço especial que usa em veículos, mas é uma coisa diferente, né. Só que a Gerdau, ela tem uma exposição muito importante lá nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países da Europa, então ela teve um resultado muito positivo, foi o melhor resultado dela, do setor, e ela aportou nos Estados Unidos, as suas economias nos Estados Unidos estão se recuperando muito bem, e isso ajudou muito ela a performar muito bem em termos de volume e em termos de resultado. A gente vê a Gerdau aí como uma empresa que tende a ter um desempenho melhor em termos de resultado, considerando que os Estados Unidos, o presidente Biden, ele vai, ele vai enviar as delas, ele vai lançar um pacote de infraestrutura lá, e isso bate direto para a Gerdau, que está instalada lá, então o produto dela tem tudo a ver com infraestrutura, né. Minério de ferro, que ela produz em prazo próprio, para atender a planta dela lá em Minas Gerais, que produz um pouco de aço plano, então nem aparece, os nazis minérios de ferro, no pré-release dela, que é muito pouco, né. Ela produz muito pouco mesmo. A recinta líquida da área no terceiro trimestre desse ano foi de 21,3 milhões de reais, foi muito acima das duas. Foi um crescimento de 11% sobre o segundo trimestre de 2021, 74% acima do terceiro trimestre de 2020. Deu uma lavada nas duas, né. O EBITDA ajustado foi de 7 bilhões de reais, 19% acima do segundo trimestre de 2021, e 228% acima do terceiro trimestre de 2020. O lucro líquido foi de 4,6 bilhões de reais, 35% acima do segundo trimestre de 2021, e uma lavada acima do terceiro trimestre de 2020, que tinha sido 795 milhões de reais. O endividamento no setor caiu bastante, né. Ela traz as empresas muito endividadas, principalmente a CSN. No caso da Gerdau, a relação de dívida líquida é de 0,41%. A da Uzi Minas é 0... A Uzi Minas é caixa líquido, né. Ela tem mais caixa do que dívida, da CSN está 0,64 vezes, né. Quer dizer, o setor está muito... O endividamento é muito baixo. No próximo slide, a gente faz o... Tem um gráfico aí, desde o final de 2018, onde a gente coloca na base 100 o desempenho dos papéis, então a gente vê que... Quem bateu o Ibovespa aqui foi CSN, né, ao longo do tempo, apesar que no... A partir desse ano, a CSN escorregou bem, né, por conta aí dessa questão do minério de ferro, né, principalmente, né. Olhando nesse ano, o retorno... A CSN cai 28%, a Gerdau sobe 10%, e a Uzi Minas cai 10%, enquanto a Ibovespa está... Isso com base até dia 3 desse mês, né. Hoje é dia 5, então, assim, até dia 3, o Ibovespa estava caindo 11%, então, quem estava vencendo o Ibovespa aqui, na primeira ordem, a Gerdau subindo 10%, e a Uzi Minas caindo 10%, enquanto a Ibovespa caindo 11%, e a CSN caindo 28%, pior desempenho, mas aí que é a questão do minério de ferro. O que que a gente... A gente continua otimista com o setor de siderurgia, a gente entende que essa questão de falta de insumo, esse ano vai continuar, então, provavelmente, o quarto trimestre, pra Uzi Minas e CSN, ainda vai continuar prejudicado. A China vai manter essa política de... de redução de produção de aço, então, consequentemente, vai haver uma pressão no preço do minério de ferro, ele chegou a quase bater 250 dólares a tonelada, hoje ele está na faixa de 100, hoje, inclusive, furou o 100, está pra baixo de 100, mas a gente imagina que ele deva ficar nessa faixa de 100 dólares, 120 dólares a 120 dólares, até, mais ou menos, comecinho de março, porque, o que acontece? As mineradoras vão diminuir a oferta, já que a demanda caiu, eles vão diminuir a oferta, e lá na frente, em março, quando a demanda voltar, porque a China vai voltar a produzir carros, e tudo mais, a oferta vai estar menor, e o preço vai começar a subir, e aí cabe as mineradoras nivelar isso, nivelar essa relação a oferta-procura, então, por enquanto, a tendência dos preços do minério de ferro é ficar nessa linha baixa, consequentemente, afeta a Vale, afeta a CSN, e as montadoras, pra esse ano, eu tenho dúvidas, se a reposição dos insumos vão acontecer de uma forma rápida, a gente vê hoje, no mercado de veículos, essa falta de carro novo, ter feito um aquecimento no mercado de veículos usados, que é uma coisa absurda, você vai comprar carro velho, então o preço está altíssimo, então, é uma questão interessante, mas volta, tem gente que fala que vai demorar mais de um ano, eu não acredito que seja tudo isso não, mas eu acho que em meados do primeiro semestre, a coisa para a montadora já esteja normalizada, e aí a demanda volta, então o quarto trimestre desse ano, ainda vai continuar um pouco sofrível, para a siderurgia, e para a mineração, mas assim, quando você soma, bom resultado, primeiro trimestre, segundo trimestre, na média, o resultado do siderurgia desse ano, deve ir relativamente bom, é isso, na próxima semana, a gente volta falando, o resultado de outros setores, um abraço a todos, e até lá. Você gostou desse vídeo, e quer receber semanalmente, as dicas dos nossos especialistas? Então se inscreva no nosso canal, e ative o sininho de notificação, se você possui alguma dúvida, ou deseja algum esclarecimento, entre em contato conosco, através dos nossos canais de atendimento, que vão estar aqui na descrição do vídeo, ah, e não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, e comentar, deixar aqui seu feedback, para que a gente possa estar trazendo, mais conteúdos como este, muito obrigada. E aí